E aí galera do YouTube, Marconi Souza aí, iniciando o deslocamento aí galera, até o KM 655, lembrando que eu tô no 642, 10 KM bastante, então vamos lá galera, venham comigo aí, venham comigo aí pra gente ver como é que tá a situação da BR, né? Abertura Vou passar pelo desvio aqui, no sentido sul do lado Cuidado aqui que é carreter o carro aqui e não sabe que ainda saiu Tem placa de páreo, então tem que olhar no olho mesmo Vem cá e entra na pista Sapatão galera O dia está acabando, o dia de trabalho, agora é só fazer a roda E esperar até segunda para trabalhar de novo É a vida do caminhoneiro, motorista de ônibus, tudo é essa mesmo Trabalha-se muito, ganha-se mais ou menos Descanso que é bom, quase nada Quase nada de distância Agora pouco eu desviei ali por uma borracha de cone E se eu passo por cima dela, ia dar uma trepidação violenta aqui Então para evitar eu ter uma desviada assim ali em baixo É não galera, é assim né Então vamos lá 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 RGA Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse trecho aqui está mais demorado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, tá gostando do vídeo? Cadê o like? Dá um like aí pra ajudar, ué. Oi? Oi? Você vai embora? Quatro horas? Eu já tô chegando aí já. Beleza. Beleza. E aí, galera, descida do Pananal. Filhinha indiana aí pra você ver, ó. Não tem a terceira faixa, mas... Não dá pra passar, né? Tem que ir devagarinho atrás do outro. Quem é que é o maluco que vai arriscar passar o caminhão aqui na subida? Eu não sou. Vou devagarinho de boa. Uma hora eu chego lá. Esquentar a cabeça e chegar rápido, pra quê? Eu moro aqui pertinho. É voz na fita. Se não gosta de mim, só lamento. Tem muita gente que gosta. Inclusive, os inscritos do canal. É ou não é, galera? O Pananal, galera, é aí, ó. A gente boa tá aqui, o pessoal do Pananal. O, ó, 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 ó. Tem que ir embora aqui, né? Não precisa ter mais rápido. Tem ninguém mesmo. Só lá na frente. Ei, você que é novato aí, tá querendo ser motorista? É, meu irmão, pressa não é com motorista Motorista é só de moto aí, já Trabalha-se muitas horas Tem pouco descanso, viu? Quer ser motorista? Já vai pensando assim, já Sem pressa de chegar no seu destino Chegou no seu destino Você tem que esperar a sua vez pra descarregar Ou, às vezes Você é, igual eu, né? Motorista de ônibus Você tem mais 30 vidas pra você tomar conta 30, 40, 50, depende do tamanho do seu ônibus Então, não é só a sua vida Você tem mais a vida dos passageiros Você tem que tomar conta Tem que dirigir pra você E por mais os, igual no caso do meu ônibus aqui Mais 30 atrás de você Então, pressa não é com nós Nós é na medida da segurança Agora você é caminhoneiro É a mesma coisa Sem pressa Chegou lá Aguarde sua vez Esquerda a cabeça não Uma hora você é liberado pra ir embora Se você tiver filho Pior ainda Aí você vai sentir saudade de casa Sentir saudade de casa Sentir saudade da esposa Da namorada Motorista não adianta Tem que ter muita tranquilidade Essa não é com o motorista É, galera, cheguei no destino É aqui mesmo Esse poeirão bravo aqui Então, galera Esse foi o vídeo que eu gravei agora Tem outros vídeos gravados durante o dia Anterior a esse Vou pôr na sequência Né, galera Aproveitei o dia pra gravar os vídeos aí Das máquinas Da viagem É, do meu dia a dia Só não gravei o pessoal Porque aí Não é bom, né Gravar a imagem das pessoas trabalhando Gravei com autorização dos operadores aí Beleza, galera? E com Deus aí, galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí